Tudo pronto pra festinha? Tudo certinho, tudo no quê? Tudo no controle, tudo tranquilo. Deixa eu dar uma olhadela aí pra ver o que é que tu trouxe. Fui várias coisas. Ih, menina, trouxe do grosso, né? É, isso é bom. É, mas vou falar o quê? Que é a minha cumade. Porque acho que vai ter que devolver isso, não vai dar pra ficar, não. Ué, mas o Ferdinando me mandou mensagem falando que era pra comprar tudo isso e ele disse que era o apresentador principal do evento e que era pra colocar tudo na conta da produção. Eu botei. O negócio tá ruim. Minha cumade já falou que a gente vai ter que devolver isso aí tudo. Ué, gente, não autorizou? Ih, mas o Ferdinando falou até que ia ter um café da manhã de rainha com as crianças. Ah, de amor, be de bafinho, T de coração. E X o quê que é? É chuca! Adoro! Olha, tô lançando a minha grife, hein? A bicha comeu. Vou mandar pra vocês postarem, tá? Acabou com a música, né? Ih, ó, já sei. Tão chocadas com a minha semelhança com a rainha, né? Mas nesse caso, não tô nem a Xuxa. Como eu sou bem garota, tô mais pra Sasha, né? Tá linda, linda. Tá linda, sim. Mas você, por acaso, perguntou pra Dona Jo se você podia comprar todas essas coisas aqui pro Serro Café da Manhã de rainha? Deixa eu te falar uma coisa. Eu não falo com a assistente da assistente da Paquita, tá? Eu só falo com a produtora executiva. Desembucha logo, Ferdinando. Ih, que isso, garoto? Tô falando desse jeito comigo. Quem faz o show aqui sou eu. Acabou a palhaçada. Acabou o mimimi. Chega! Tá? Nós vamos lá no mercado, eu vou voltar lá com a Xuxa, que nós vai fazer o quê? Nós vai devolver isso tudo pro mercado. A única coisa que você vai comer é que é biscoito globo. Você tá louca? Você tá querendo tombar a minha nave? Como é que vai ser meu café da manhã com os baixinhos, Tereza? Se nem biscoito globo tem aqui em Miami, viado! Ô, Terezinha, eu acho que é melhor a gente perguntar primeiro pra Dona Jo direitinho como é que tá o nosso orçamento, você não acha? É impossível, Suze, é impossível. Não tem verba. Ainda mais que são 120 crianças. Gente, 120 herês no meu pé. Como assim, gente? Imagina essa criançada toda me agarrando, me beliscando. Não, gente, eu tenho medo deles arrancarem meu cabelo pra levar de recordação. Me ajuda, Tereza. Você é tua colega. Vou arrumar dois farnadas que tem aqui fora. Vou botar de teu segurança. Ah, isso que eu ia falar. Preciso de seguranças, né? E quero todos sarados sem camisa, tá? De preferência, assim, um monte de paquito de sunga, tá? Que eu gosto assim. Tá. Jabulano, eu te pedi um favor. Uhum. Faz um favor. Me coloca pra ser bambam. Menino, quando eu subia aquele cerol, vinha eu subindo o cerol. Aí tava eu aqui, ó. Aí a pessoa olhava, bambam! Eu falava, oi! Aqui eles olhavam e ele via que era Tereza. Todo mundo me confundia muito com ela. Mas no seu caso não seria, né, bombom? Seria Adriana Brigadeirão, né? Mas não vai ter, tá? Nenhuma Adriana Bombom, não. Porque não vai ter outra racha além de mim, tá? Anota isso aí, tá, Susan? Sabe o que que é isso? Calma aí. Tá com medo de eu arrasar, meu amor? Que eu vou arrasar com o quê? Com os pais. Eu vou vir o quê? Com aquele short pequenininho. Pô! Com aquela calcinha lá dentro chupando manga. Eu quero ver que eles não vão me olhar. Quer saber? Eu vou ajeitar o cerol que eu tenho mais o que fazer. Vai lá. Ô, Ferdinando. Não quero falar com você. Eu já disse, tá? Não vem com essa que você não tem shape pra ser Paquita, cara. Eu já falei que de racha abaixo tá eu. Caramba, relaxa, que não passou nem pela minha cabeça ser só Paquita, tá? Eu... Eu tenho trauma. Ah, é? Tá, mas o que eu queria te falar é que tem uma pessoa disposta a ser seu coapresentador. Jura? Gente, o que que é isso, palhaço It? É o Bozo. Dona Jo falou pra eu vir aqui pra te ajudar a animar o negócio aí, entendeu? Só que assim, só deu pra fazer a caracterização da cabeça pra cima. Que a roupa tava muito cara, aí não deu, entendeu? Mas é bom que a criançada, né, ensai a imaginação, né? Explora o lúdico, né, de achar que tem uma fantasia aqui. Ah, eu achei incrível, Reginel. Ah, senta lá, Cláudia, que eu quero falar uma coisa aqui com o Reginel, tá? O que foi, Susan? Que ele te magoou? O que que ele falou? Eu disse que eu tinha um trauma. Aham. Vocês se lembram da Cláudia? Daquele vídeo que viralizou na internet? Eu não sei. O que foi? Que a Xuxa era eu! Mix! Viado! Não acredito. Mas era você dentro de tanto músculo e whey protein, olha só.